Foi novamente aquela parceria entre o Comando de Operações Divisas, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, que na troca de informações encontraram esse grande carregamento de cocaína, 200 quilos, que estavam sendo transportados na região do entorno do Distrito Federal, ali em Formosa. Esse carregamento está avaliado em 25 milhões de reais. Quem vai dar mais detalhes a respeito desta operação, Lores, que foi uma operação, inclusive, bastante cansativa, durou 36 horas, é o Capitão Castanheiro, que está aqui ao meu lado. O Capitão, 36 horas de trabalho e o resultado foi essa droga apreendida, 200 quilos de cocaína. Boa tarde. Boa tarde, Douglas. Nós estamos comemorando o resultado dessa operação. Foram mais de 36 horas de operação, no qual culminou nessa grande apreensão de cocaína. Cocaína é esta que poderia ser multiplicada após o processamento, é um processo natural entre os traficantes, que multiplica o valor dessa pasta base de cocaína. Essa droga foi interceptada ali no município de Formosa. É importante enfatizar que é uma ação integrada da Polícia Militar do Estado de Goiás, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, no qual culminou nessa grande apreensão e na interceptação, gerando um grande golpe para a organização criminosa. Capitão, enquanto vocês identificaram essa caminhonete, bom, esse é o nosso alvo. Aí a droga estava camuflada. Sim. Inicialmente nós realizamos a abordagem a uma caminhonete F-250, e na busca veicular preliminar nada foi encontrado. Chamou a atenção que tinha dois barris ali, espécie de barris, que estariam sendo transportados ali uma espécie de combustível, o que o abordado referenciou para a gente que seria combustível. O que é ilegal também. Sendo ilegal, nós detalhamos, nós resolvemos aprofundar, e quando a gente passou a detalhar o conteúdo daqueles vasilhames, nós percebemos que apenas a terça parte seria de combustível. O restante, todo o restante seria de droga. Então teve ali um trabalho de astúcia também da polícia em relação a identificar essa droga. Sim, é um modo desoperante dessas organizações criminosas que atuam especialmente no tráfico de cocaína, droga oriunda dos países, principalmente da Bolívia, que utiliza a rota passando pelo estado de Goiás para que possa remeter essa droga para a Europa. É recorrente a gente se deparar com essas organizações criminosas que tentam camuflar de todas as formas essa droga. Agora, capitão, essa droga seria comercializada ali na região do entorno ou ela tinha outro destino? Sim, a pessoa que foi presa, ela é moradora de... Ela é nascida em Ilhéus, na Bahia. Tudo indica que ela iria remeter essa droga para o estado da Bahia e de lá ela poderia tanto fomentar o mercado local do estado da Bahia quanto para exportação. Dado o volume, nós acreditamos que essa droga iria para a Europa. Agora, capitão, um detalhe que chama a atenção, que foi uma operação bastante cansativa. Mais de 36 horas, como o senhor disse aqui para a gente. Agora, para os policiais que participaram da operação, vê esse resultado, que sentimento traz? Sim, é um sentimento... Nós estamos, nesse momento aqui, comemorando as ações. Inclusive, agradecendo que o senhor está cansado por estar participando da operação. Não só pela quantidade, mas é importante a gente enfatizar que cada apreensão que nós realizamos, nós desestruturamos a organização desses criminosos, a movimentação deles. E outro benefício que nós elencamos como primordial é que um carregamento desse aí, ele salva muitas vidas. São cidadãos de bem, que são vidas que estão sendo preservadas através dessa apreensão. Laura, a gente que acompanha sempre o trabalho do COD aqui na nossa programação da Record TV, vou fazer uma pergunta para o capitão aqui, que eu acho que ele não vai ter nem noção e não vai dar conta de responder. Só essa semana, quanto de droga foi apreendido? Olha, a Polícia Militar contabiliza, tão somente nessa semana, cerca de 4 toneladas de droga. Eu tentei pegar ele e não consegui. 4 toneladas de drogas que foram tiradas de circulação. São 4 mil quilos, Douglas, é muita coisa, é muita coisa. A determinação que nós temos é fazer o enfrentamento às organizações criminosas, é desarticular o poderio do tráfico de drogas, que através do tráfico de drogas nós conseguimos evitar muitos grimes no âmbito das cidades. Capitão, muito obrigado pela participação aqui. E mostra também, Aluares, essa integração entre o COD e a Polícia Rodoviária Federal, que já acontece há algum tempo, há alguns anos, dá resultado positivo, sim, para a sociedade, principalmente.